Meus filhos, aquele que me ama cumpre meus mandamentos, e eles são Colocar Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo A fé sem obra é morta, e fazer a obra é cumprir meus mandamentos Aquele que tem fé já está salvo, mas quem não tem já está condenado Eu vim ao mundo mostrar que ninguém é justo, e que nenhuma fé é verdadeira E que todos têm que contar com a minha graça imerecida E lembre-se, eu voltarei para buscar a ovelha perdida O nome dela é Adão, ou seja, toda a humanidade, todos vocês Pois no dia do juízo, todo o joelho se dobrará E eu, que perdoei até quem me torturou, não vou perdoar você Sei que isso vai contra a religião humana Mas eu neguei a religião, lembram-se? Pois quem diz crer em mim, e não obedece meus mandamentos, é filho do diabo Mas eu terei pena deles também Mas os últimos serão os primeiros E já que os religiosos acham que são os primeiros Ladrões e prostitutas os precederão na entrada do reino Pois eu vim para os doentes, e não para aqueles que se consideram santos Os hipócritas, os que fazem comércio de mim Aqueles que me vendem como um produto dentro das suas igrejas Mas apesar de tudo isso, alegre-se Pois meu amor é imerecido E minha graça é de graça E finalmente, queria mandar um abraço para o meu amigo Romin E aí E aí E aí E aí E aí